Nós somos os senhores do desespero, os mestres do terror. O medo e a agonia são nossa carne e vinho, e eles são realmente abundantes. Os Drukhari, também conhecidos pelos forasteiros como os Dark Elders, são uma família Eldari abandonada e corrupta. Eles são as contrapartes sádicas e maliciosas dos Asuriani, e, como seus primos dos mundos artesanais, os Drukhari são uma raça alienígena antiga e altamente avançada de humanoides féricos. Os exércitos dos Drukhari, como seus equivalentes a Eldari, geralmente têm vantagens de mobilidade e tecnologia extremamente avançada, embora muitas vezes não tenham a resiliência e os números do Impérium do Homem. Os Drukhari se divertem com a pirataria, a escravidão e a tortura de outras espécies. E eles são sádicos ao extremo. Eles atacam com pouco ou nenhum aviso, usando o labirinto interdimensional da Webway como uma forma de atravessar a galáxia de forma segura e muito mais rápida que a maioria das espécies estelares são capazes usando os saltos Warp. Os Drukhari são os únicos entre as raças inteligentes da Via Láctea que não vivem em um mundo ou mundos estabelecidos, sendo que a maior parte de sua população está concentrada em uma cidade-estado, a Cidade Negra de Komoha. Os Drukhari são principalmente piratas e traficantes de escravos, que atacam alvos em toda a galáxia para assim alimentar seus apetites profanos pelas almas de outros seres sencientes. Um desejo terrível conhecido como a sede. Os Drukhari são as encarnações vivas de tudo o que é devasso e cruel na raça Aeldari. Altamente inteligentes e desonestos ao ponto da obsessão, esses piratas deleitam-se com a dor física e emocional dos outros. Pois alimentar-se do resíduo psíquico do sofrimento é a única maneira de evitar o consumo lento de suas próprias almas. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar a raça negra conhecida como os Drukhari, uma das raças mais perigosas do universo de Warhammer 4K. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Eles são os flagelos do sofrimento e os artifícios da carne. São aqueles que assolam toda a galáxia com o intuito de satisfazer seus prazeres sombrios. Eles são os torturadores que alimentam sua alma com o sofrimento de outros seres, saboreando o doce néctar que o medo e a agonia trazem para suas almas perdidas. Eles são piratas cruéis que usam a angústia de outras criaturas para evitar uma lenta morte de suas almas. E assim, resumem a devassidão e a crueldade da antiga raça Udari da qual descendem. Eles cruzam a galáxia, semeando o terror, a miséria e a destruição onde quer que apareçam, arrastando incontáveis cativos para os seus covis sombrios, onde esses mestres da tortura prolongam o sofrimento de seus cativos ao máximo que puderem, apenas com o intuito de prover mais e mais alimento para suas almas obscuras. O antigo império dos Udari era a maior civilização desde os grandes antigos. No entanto, os Udari caíram em desgraça, e as origens daqueles que agora se chamam Drukhari podem ser encontradas no meio desse caos. Os antigos Udari haviam aperfeiçoado suas ciências a tal ponto que viajar grandes distâncias em um piscar de olhos e recriar planetas inteiros eram tarefas simples. Com a galáxia prostrada a seus pés e o trabalho árduo de conquista se tornando uma memória distante, os Udari foram gradualmente tomados por um arrogante senso de direito de governar a galáxia, e assim, lentamente, o orgulhoso império começou a apodrecer. Livres para satisfazer todas as suas curiosidades, eles gastaram cada vez mais tempo engajados em atividades esotéricas, desesperados para preencher um tédio que se instalou ao longo de suas vidas milenares. Com tanto poder à sua disposição, o núcleo do reino Udari, uma vez uma obra-prima da civilização, focou-se na autogratificação e na busca da realização individual, caindo para a busca de prazeres e excessos cada vez mais extremos. A sociedade Udari ficou então obcecada com seu próprio poder e magnificência. Muitos se mudaram para uma dimensão labirinto conhecida como Webway, onde abriram caminhos ocultos e criaram fortalezas em pontos-chave dessa dimensão, visando assim continuar com a sua degradação. Esses reinos estavam ligados através de portais a uma cidade sem lei, conhecida como Komoha. Komoha foi originalmente a maior das cidades portuárias da Webway, impossivelmente vasta e capaz de transportar uma frota inteira de naves para qualquer um dos planetas vitais do Império Udari, em virtude de seus muitos portais. Por causa desse acesso, essa poderosa metrópole foi considerada a localização mais importante em toda a dimensão da Webway. O reino de Komoha se expandiu à medida que a riqueza fluía por suas fronteiras, consumindo outras cidades portuárias dessa dimensão. Enquanto isso, algo muito pior estava por vir. Os Udari, como uma raça, são excepcionalmente dotados psiquicamente, e, uma vez que eles chafurdavam profundamente na corrupção, os seus ecos de agonia e êxtase começaram a ondular através do tempo e do espaço. Na dimensão paralela do warp, os reflexos dessas experiências começaram a ganhar forma nas marés inconstantes de pura emoção. O fluxo constante da indulgência e depravação se derramaram do Império Udari para assim criarem uma maré. Esse fluxo nutriu e fortaleceu, então, o nascimento de um deus, criado através do excesso. Um deus que, a princípio, só esperou e cresceu. Porém, em um dado momento, essa criatura optou por beber diretamente da fonte devassa que o criou. E assim, nasceu Islanesh, o ser conhecido como Aquela que tem Sede. Com o nascimento do quarto deus do caos, a civilização Udari foi reduzida a uma diáspora quebrada. Entretanto, aqueles escondidos na Webway permaneceram quase intocados, mesmo que grandes porções da dimensão labirinto tenham sido despedaçadas. Muitos daqueles Udari que construíram impérios em torno de Comorra sobreviveram ao nascimento de Islanesh. Ainda assim, mesmo após essa catástrofe, em sua arrogância, eles não cessaram sua busca pelo excesso, nem mesmo por um momento. Porém, os Udari selados dentro da Webway não escaparam por completo daquela que tem Sede. Diferente de seus irmãos e irmãs que foram consumidos de uma só vez no momento do nascimento de Islanesh, eles passaram a ter a sua essência consumida aos poucos por esse deus. Suas almas começaram a ser drenadas lentamente para o Wop. Os Udari temiam Islanesh acima de tudo, pois esse deus recebeu vida por suas ações e agora esperava avidamente do outro lado do véu para reivindicar cada um de seus criadores. Então, para sobreviver à fome do deus, os antigos Udari criaram pedras espirituais, místicas e infinitos circuitos. Porém, em sua devassidão, os Komorites Udari, como passaram a ser conhecidos naquele tempo, encontraram outro caminho ainda mais sombrio. Eles descobriram que, desde que se aprofundassem em atos extremos e decadentes, a maldição de Islanesh poderia ser saciada momentaneamente, pois a agonia de outros seres iria alimentar suas almas, devolvendo-lhes a vitalidade que Islanesh drenava aos poucos. Supondo que eles pudessem se alimentar regularmente do sofrimento alheio, os moradores, então, de Komorra, tornaram-se fisicamente imunes à passagem do tempo. Sendo assim, após se alimentarem do tormento de outros, tiveram sua forma física restaurada, mesmo enquanto seu espírito apodrecia. Assim, nasciam os Drukhari, parasitas sádicos que se alimentam da angústia dos outros para evitar a morte lenta. Os Drukhari, particularmente suas castas guerreiras, são humanoides altos, ágeis e de pele branca. Sua pele é semelhante à morte em sua palidez, pois não existe um verdadeiro sol dentro do seu reino escuro. Seus corpos atléticos são definidos por músculos, moldados e aprimorados, até que sejam fisicamente mais fortes do que os seus parentes a Eudali, uma vez que os Drukhari valorizam muito as proezas físicas e marciais. Apesar de toda sua beleza física para os padrões humanos, os Drukhari ainda são monstros repugnantes. Quando vistos com a visão de um Psyker, as almas negras dos Drukhari são reveladas, pois eles eternamente têm sede da energia psíquica da angústia e do tormento de outros seres pensantes, sempre em busca de preencher seu próprio vazio infinito. Ao contrário de seus primos Aeldari, os Drukhari não usam suas poderosas habilidades psíquicas e, de fato, têm um grande desdém por Psykers de qualquer tipo. Isso porque o uso de habilidades psíquicas só chamaria ainda mais a atenção daquela que tem sede. Dez mil anos depois, no 41º milênio, a sede de Slanesh ainda não foi saciada e os Drukhari se condenaram trocando um final horrível, mas misericordiosamente rápido, por uma eternidade de fome macabra. E até hoje, os Drukhari invadem a galáxia, semeando o terror, a miséria e a destruição de onde quer que apareçam, arrastando incontáveis cativos para os seus covis, para assim criar fins horríveis para cada um deles. Eles são os mestres da tortura e da degradação, e quanto mais tempo um Drukhari puder arrastar a agonia de um cativo, maior será o alimento de sua alma devassa. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.